Esse adubo aqui vai fazer seus quiabos produzir assim Vai dar 5, 10 quiabos em cada gás do seu pé de quiabo Com esse adubo que eu vou te ensinar a você fazer agora Eu já vou adiantando que pode botar no quiabo ou em qualquer outra horta Qualquer outra hortaliça que você tiver Pimentinha, pimentão, rosa do deserto, tudo Você vai pegar aqui o recipiente, gente Você vai colocar água Eu coloquei aqui 2 litros Coloca 2 litros de água, temperatura ambiente Você vai colocar 4 colheres de borra de café Borra de café, gente, é excelente para adubo em qualquer pranto E você vai colocar 4 colheres de cinza Junta aquela cinza ali do seu folgalinha Deixa fermentar aqui 4 dias A fermentado é só vir e fazer a rega O resultado vai ser esse Vai dar muita flor e vai dar bastante botãozinho aí Olha aí a quantidade que está aqui dentro Então você gostou da dica? Compartilhe e me segue Aqui tem dica nova todo dia sobre planta, fruta e adubação Aqui tem dica nova todo dia sobre planta, fruta e adubação Aqui tem dica nova todo dia sobre planta, fruta e adubação Então você não vai colocar aqui dentro do que você está aqui